Você está ouvindo Futebol na Bola Esportiva Futebol Araújo É do São Paulo Está perto o marcador na Neoquímica Arena Araújo é o nome de emoção É o nome do gol do Tricolor Linda jogada trabalhada pelo São Paulo Foi para cima Se mandou ao campo de ataque Não teve medo E uma tranquilidade do Araújo Dominar Ficar cara a cara E mandar para o fundo da rede É o São Paulo em busca da quebra do Tabu É o São Paulo em busca de mais uma vitória no Morumbi No da Neoquímica Arena Vai E lá a bola Abraça a rede Chama ela de meu amor Que o São Paulo marcou Agora em Itaquera Gabriel Matos Corinthians Zero São Paulo Um Araújo 15 É isso aí Se jogou também Não conseguiu cortar o chute E o Cássio também nada pôde fazer Bola a meia altura no canto esquerdo Estufando a rede da Neoquímica Arena Agora no placar Portanto Zero para o Corinthians Um para o São Paulo Torcedor do São Paulo Comemorando em todo o Brasil Bruno Scaciotti Ângelo Saquete O São Paulo está na frente Gol de Araújo Merecidamente O São Paulo que até Suportou uma pressão do Corinthians Nos primeiros minutos E assim Como qualquer time que venha jogar Contra o Corinthians Que foi um pouco organizado Que jogar Um bloco Pelo menos uns 3 a 4 jogadores Em um determinado setor do campo Acaba tendo essa vantagem Porque o time do Corinthians Por tantos treinadores Acaba não tendo um conjunto suficiente Para poder brecar Esse tipo de jogada que foi feita Lembrou muito o gol O Botafogo fez Contra o Corinthians Na última quinta-feira No Engenhão É assim Agora vamos ver Como é que o Corinthians Vai reagir Um time que Emocionalmente está fragilizado E pelo menos por hora O São Paulo agora Tem todas as chances Até de aumentar O marcador Basta um pouquinho mais De organização Coisa que o Corinthians não tem E por hora O Juliano Uma peça nula na partida O Corinthians não tem ofensividade O Corinthians mais uma vez Se defronta com a situação Sai atrás do marcador Ele vai ter que correr Atrás do prejuízo 1 a 0 para o São Paulo Merecidamente Vem para o pênalti Partiu Roger Guedes Perna direita Na bola Bateu para o gol Gol Roger Guedes Roger Guedes É do Corinthians Roger Guedes O camisa 10 do time O Timão empata o jogo Empata o jogo em Itaquera Chama a fiel torcida Levanta a galera Bola de um lado Goleiro do outro Rafael Nada pode fazer Manda para o fundo da rede O Corinthians Empata o jogo no majestoso Vai Lá bola Abraça a rede Chama ela de meu amor Que o Timão marcou Itaquera balança Agora Na Neokimicarena Gabriel Max Corinthians 1 São Paulo também 1 Roger Guedes 10 Deixa no pé direito do cara Que ele resolve O Roger Guedes Foi muito tranquilo Para a bola E fez com que o Rafael Nem saísse na foto O goleiro Do São Paulo Caiu para o lado direito E a bola Foi no lado esquerdo No canto alto Ficou impossível Mesmo se acertasse o canto Não ia ter como E agora no placar A gente observa O Corinthians Tem um O São Paulo também tem um No toque Dos 50 minutos Dessa primeira etapa Brunão Rádio Polo Esportiva A Rádio de Todos os Esportes A Rádio Polo Esportiva